Aris Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seria uma boa ideia não confiar em certas pessoas. Seja seletivo. As estrelas estão protegendo você de ser esmagado por fadiga e o vento está atrás de você. Continue seguindo, mas não coloque o pé no chão no momento errado. Humor Você não terá dificuldades em apontar os erros de outras pessoas. Mas cuidado com a reação delas. Modere o que você diz. Amor Não fale até a ter certeza daquilo que pensa. Um diálogo direto lhe permitirá esclarecer um assunto sombrio que você não poderá evitar hoje. Dinheiro Pequenos problemas não deixam você se concentrar em seus projetos pessoais. As tarefas diárias são demoradas. Coloque seus papéis em ordem antes de agir. Trabalho Você terá a oportunidade de aprender certas coisas que serão úteis para o seu futuro. Use sua memória. Tenha um bom dia Aris. Até amanhã.